A rotina é intensa e a responsabilidade ainda maior. É preciso dar conta da educação, da provisão, dos anseios dos quatro filhos. Micaele, Melissa, Mike e Maísa têm entre 11 e 18 anos. E são justamente eles que impulsionam Flávia a vencer a dor da perda do marido, vítima da Covid em 2021. É sempre difícil para me falar. Porque é uma coisa quando você convive com uma pessoa que foi ruim, né? Meu marido sempre foi muito bom para mim. Foi um excelente marido. Me vi perdida, sem chão. Fiquei um pouco sem esperança. Eu tive que seguir em frente. Como ele sempre falou para mim, as últimas palavras dele, ele disse, eu te amo e a vida continua. E todas as vezes eu busco força através deles. Quando eu olho para ele, vejo a minha trajetória, a minha história de vida, que foi de muita luta, de muitas privações. É isso que me fortalece, saber que foi difícil para eu chegar até aqui. É isso que também me dá força, né? Tipo, a força que eu tenho abaixo de Deus vem deles, porque eles precisam de mim. Flávia se emociona diante da difícil tarefa que precisou assumir. Agora é mãe e pai. E está decidida a manter vivo o sonho do marido de fazer de João Pessoa um novo lar. A família tinha vindo de São Paulo numa van em busca de uma nova vida na Paraíba. Mesmo sem o companheiro de 20 anos, não pensa em retroceder. O que enche de orgulho os filhos. Eu sou uma ótima mãe, amiga, conselheira, tudo. Então, todo mundo pergunta, quem é sua melhor amiga? Eu sempre respondo que é a minha mãe, porque nós duas é carne e unha, né mãe? Eu agradeço a Deus cada dia mais por Deus me presentear com essa mãe maravilhosa, meu pai maravilhoso que eu tive. Minha mãe é uma mulher muito guerreira. Não tem palavras que definem a minha mãe. Eu amo muito a minha mãe. Você também, né? Sim, muito. O amor é uma troca, é uma doação e eu me impulsiono todo dia justamente por conta dessa troca, desse carinho que eu tive com ele e tenho com meus filhos. Meu impulso para ser melhor como mãe e como pessoa. Eliara é outra mãe que serve de inspiração pela força ao enfrentar desafios. Primeiro abriu mão da carreira como advogada para ser mãe em tempo integral de Chiara, hoje com 4 anos, e de Augusto de 2 anos. E não se arrepende. Eu fui criada para ser uma ótima profissional, né? Eu sou de outra cidade, vim fazer faculdade aqui, sempre tirei excelentes notas. Mas no meio do percurso, eu comecei a encontrar outros sentidos. E quando eu engravidei da minha primeira filha, nós decidimos enquanto família que eu me dedicaria somente a ela. E eu percebi que a maternidade é uma via privilegiada de amor, porque naquele bebê eu consigo vencer o meu egoísmo. Eu o amo não porque ele me dá nada em troca, porque ele é incapaz de me dar. Ele mexe com a minha estrutura física, corporal, na amamentação, na gravidez. Ele mexe com a minha rotina. Quando é recém-nascida, eu não posso ir para todos os lugares, eu perco minhas noites de sono. Mas eu encontrei um grande sentido, porque apesar de tudo isso, do que me custa, vale muito. Atualmente, atuando como psicoterapeuta, Eliara tem mais tempo para os filhos. A dedicação como mãe foi fundamental para enfrentar uma cardiopatia rara do filho, descoberta quando ainda estava na gestação. Eliara teve que se mudar com a família para o Recife, onde havia possibilidade de tratamento. Ela e o marido nunca perderam a fé. Eu me recordo nitidamente que a gente desceu da sala da médica, foi para uma lanchonete e eu comecei a chorar. E aí meu esposo disse, por que você está chorando? E para mim parecia muito óbvio, né? E ele disse, eu quero que você se lembre que ela deu uma possibilidade dele não nascer. Mas a gente também tem uma possibilidade dele nascer. A gente não tem esse controle. E essa circunstância não chegou para a gente porque a gente escolheu. Mas a gente pode escolher a forma como a gente vai enfrentá-la. E se a gente tiver que enterrar um filho, é porque a gente precisava disso. Para nos tornarmos quem a gente precisa ser. Se a gente tiver que ter um filho em cima de uma cama, que nunca vai falar, que nunca vai andar, é porque também a gente precisa disso para nos tornarmos as pessoas que nós precisamos ser. E se a gente tiver que viver um milagre, também é porque a gente precisa disso. Então a gente precisa viver um dia de cada vez. E aquilo virou uma chave dentro de mim. E de fato eu entendi. Eu vou viver um dia de cada vez. A vida me convida a isso hoje. Se o meu filho está vivo hoje dentro de mim, Eu não vou fazer com que ele viva dentro de uma mãe que está completamente triste por causa de um diagnóstico. Mas se ele se mexe dentro de mim, eu vou celebrar a vida dele. Até quando eu não sei. Isso não cabe a nós. Hoje o pequeno Augusto vive o milagre da recuperação. Sem necessidade de cirurgia ou tratamento, segue sendo monitorado pelos médicos. E com os cuidados da mãe que espera mais uma filha. Alice está a caminho com saúde e também com o privilégio de contar com o colo de uma mãe que é pura fortaleza. E com os cuidados da mãe que é pura fortaleza.